Vamos contra uma Ashin Swain, o Swain é uma porcaria a jogar contra, mas pronto, vamos ver como é que corre. Ora, na mid temos uma Cinder contra uma Akali. Na jungle temos um Jax e um Rengar da parte deles e no top temos um Orgoth versus um Orgoth. Na bot, o que é capaz de nos dar alguns problemas e ser um bocado chato é o Swain, ainda por cima vai com Ignite. Swain é chato, Swain é forte, com Ignite é morte certa. Mas também depende muito se eu consigo dar os poucos como deve ser, se eu consigo acertar os queixos, se o meu ADC percebe os tempos certos de entrar e sair. Portanto, é uma questão de vermos como é que vai correr. Se o meu ADC é fixe, o Rengar, é pá, são cá em cima, basicamente, eu desapareço. Mas pronto, não há de ser nada, vamos esperar para ver. Estou em casa, mas tenho que fazer as coisas na mesma, não é? Ninguém vai aparecer Eu vou para além O que é que se lixe Não vai aparecer ninguém Peguei e andei Estou na lane As pessoas começaram por cima Portanto está tudo bem A Cali já está na lane E pronto Ela deixou a ward no clube Eu vou meter a ward aqui Hoje fui com o cometa Com o Luxe Como é contra um sueno Achei Achei que foi bem levar Já estou em nível 2 E eles ainda estão em nível Nós viemos logo para além E eles acabaram por perder E eles estão em nível 2 Cuidado Nós estamos a fazer Ui, merda Eu estou a fazer a merda Eu estou a fazer a merda Eu estou a fazer a merda Eles estão muito baixos Estão a jogar muito Já não O que? Para frente Desculpa aí se ficaste chateado Não Não foi a minha intenção Vamos usar a base Lane está puxada Dei o first blood Mas dei o first blood com o cometa Portanto ele não devia ficar chateado Não sei porque ele ficou chateado Mas já ficou chateado Ora bem Vou já para aqui Para não ir perdendo experiência Enquanto Vou aqui arranjando As coisas Mais ou menos A minha medida O reingar está ali Eles estão Quase a fazer troca Ok E eles de certeza Vão fazer O direito Eu não tenho shield para te dar Na frente Eu não consegui fazer nada Porque Vamos à frente Alex Olha o barulho Alex Olha o barulho Olha o barulho Eu não sei se eles não terão ido fazer o Drake Não sei se ele Olha o barulho Lá de paz, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Mais um drag que eles fizeram. Uh... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu avisei a Shaya. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Deixa eu ver com a frente. Ops. Olha. Oh, yeah! Muito bem, muito bem, muito bem! O que é isso? 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 O que é isso?